olá meu povo hoje a introdução é bem fácil do erano carlos gatinha manhosa em mi maior tom original fica desse jeito aqui ó dedo 4 a sétima casa e o dedo 3 na sétima também mas na segunda agora fazer isso a 1ª segunda na sétima dedo 1 toca na quinta casa segunda corda e volta na sétima agora dedo 2 toca a casa 6 na quarta terceira olha só então isso repete três vezes aqui ó e na terceira vez a terceira vez toca a segunda corda na casa 4 para começar a então vamos mais uma vez então os acordes usados na música são esses aqui ó mi maior feito aqui o dó sustenido menor peçando na quarta casa o lá maior o lá menor também assim o si maior peçando na segunda casa e o si menor o fa sustenido e o fa fa na primeira casa pestana fa sustenido na segunda e se aparecer também lá o só menor pode fazer aqui ó terceira casa pestana e não esses os acordes que usa na música então é isso aí eu vou mostrar a tablatura então tá aqui a tablatura dedo 4 aqui dedo 3 aqui dedo 1 toca aqui volta na casa 7 dedo 1 toca na casa 5 e volta o dedo 3 de novo na casa 7 e toca o dedo 2 na corda sol então faz isso três vezes na terceira vez toca a segunda corda na casa 4 e os acordes da música são esses aqui beleza espero que entenderam e até o próximo vídeo